Zé Carlinho! Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas Inscritos e visitantes aqui no canal, o canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala, ok pessoal? É isso aí, hein? Aí ó, estamos aqui pessoal, é... Aí, aguardando o semáforo, estamos aqui de motocicleta, tá bom? Mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia, aqui no... Imposto de caldo no trânsito aqui, tá? Eu quero até pedir que... Desculpa pra vocês né, que a gente está aí... Sempre, sempre postando vídeos, só que quando a gente não sai na estrada... Vou voltar um pouquinho aqui pessoal, aí ó... Quando a gente não sai pra estrada fica meio difícil... Tá? Fica meio ao descontento, pra gente fazer vídeo na estrada, porque não é todo dia que a gente sai... Quando a gente está viajando mais vezes, então acontece né, da gente... Acontece da gente conseguir... Fazer mais vídeos e postar mais vídeos né, como a gente gosta de fazer, tá? Como no canal Zé na estrada... A gente... Ó, o colega vem lá do lado da direita e vira pra esquerda, bom pra caramba né? Como no canal Zé na estrada, o intuito nosso é mostrar as belezas naturais pra onde a gente passa... E ao mesmo tempo interagir a respeito de segurança do trânsito... Eu acho também que... Eu posso mostrar também um pouco aqui as belezas da nossa cidade, tá? E as belezas da nossa cidade... E ao mesmo tempo interagir também a respeito de segurança do trânsito... De motocicleta, ok? Eu falo com isso que a gente trabalha em entrega de água mineral né... Aqui na cidade de Poços... Então a gente anda muito de moto, aqui dentro lá da cidade... E eu falo isso pessoal, porque moto... Motociclista, existe motociclista e existe mototiro... Então eu falo com vocês que... A gente tem que... Procurar sempre... Agir como motociclista, tá? É, motociclista gente... Porque... O motociclista é demais né... Fazendo as coisas erradas em cima de moto... E depois... Acontece... Coisas desagradáveis... Ok pessoal? É isso ai... Bom... Vamos indo, vamos agindo aqui... Nós estamos numa via aqui de três faixas de trânsito, tá? E... Essa via que nós estamos... Essa faixa que a gente está... A faixa do lado direito aqui... O pessoal não gosta de andar muito nela... Porque os carros param... Podem ver que o estacionamento não é muito legal, tá? Então pra andar com um carro pesado aqui... Fico descontento... Porque o estacionamento não sendo muito legal... Eles param e ficam na traseira... Vários carros ai... Vem na pista de enrolamento, tá? Então... Bom nela andar de moto... Que fica 100% mais livre... Ok? Pessoal... Lembrando que a velocidade aqui é 60km por hora... Cheio de navel... E nós estamos saindo... Vamos até lá do outro lado da cidade, tá? Pra fazer com a tréria... E ai aproveitando e fazendo um vídeo... Com vocês aqui... Aí... Estamos aqui assumindo agora... A Rua Junqueiras... Bem no centro do Posto de Caldas, tá? E ai sim... Que fica do tipo... Tá bom pessoal? Sempre, sempre lembrando que... Moto... É um veículo... Muito ágil... No trânsito... É um veículo... Porém... Muito perigoso, tá? É isso ai... Já vai sair... Vamos aguardar... Pra gente seguir o fluxo aqui... Sem ficar costurando... No meio do trânsito, hein? Então é... É um veículo muito perigoso... Nós temos que tomar muito cuidado... Porque o para-choque... É a nossa pesta... Ok? Para-choque... É a nossa pesta... Então... Nós temos que tomar muito cuidado... Para não... Que não aconteça... Algo desagradável por aqui... Ok meu povo? Aí estamos na Rua Junqueiras ainda, né? Passando aqui próximo... Acabamos de passar pelas termas Antônio Carlos... E... Estamos aqui seguindo... Vamos pegar a Rua Assis Segredo... Vem no centro... É a principal... É a principal etérea de Poço, né? A Rua Assis... Ok? Eu espero que vocês... Estejam gostando do vídeo... Tá? Passeando por Poço de Caldas... Passeando de moto... Por Poço de Caldas... Tá gente? Isso aí... Sempre, sempre... Respeitando... As leis de trânsito... Respeitando tudo... Porque... Se não respeitando... Você já passa aperto, né? Se não respeitar então... Aí a gente está enrolado... Ok meu povo? É isso aí, hein? É isso... Vocês podem ver... Essa via que está bem na frente... Nossa... É a... Rua Assis Figueiredo, tá? Aí ó... Rua Assis... Ainda está com os efeitos de Natal... Que não tiraram ainda... Né? E lembrando pessoal... Hoje é dia 21 de janeiro, tá? 21 de janeiro de 2020... Lembrando que hoje está fazendo... Quatro anos... Hoje não... Hoje... Essa semana... Fizeram quatro anos, né? Que... Dia 16... De janeiro... Fizeram quatro anos... Que aconteceu... Uma inundação aqui... No centro de Poço de Caldas... Vocês... Como vocês... Vocês vêem essas lojas... Isso aqui tudo... Isso aqui... Ficou tomado de água, tá? É muita garagem subterrânea... De prédio... De hotel... Ok? Muita garagem subterrânea... E invadiu tudo a água aqui... Tá? Muita coisa destruída... Então foi... Quatro anos atrás... Que fez... E agora... Eu estou lembrando disso... Por conta da enchente... Que deu lá em Conhe... No Espírito Santo... Né? Muita gente aí... Ouviu falar... Né? Noticiários... É... Quem acompanha aí pela internet... Viu vídeos... Né? E foi terrível... Então é muito... Nossa... É triste... Né? É triste... A Caldas... Por ser uma cidade... No alto de montanha... Né? Ela tem um escoamento... Muito bom de água... Mas mesmo assim... Olha o motoqueiro... É um motoqueiro, né? Mesmo assim... Ela tendo esse escoamento... Muito bom de água... Não suportou... A vazão... E sabe por que não suportou? Eu... Tenho certeza... Que é... Falta de educação... Por pura falta de educação... Tá? Porque... Se vocês verem a quantidade de lixo... Que foram tiradas as galerias... A quantidade de lixo... É brincadeira... O que é que o povo arruma, hein? O que é que o povo arruma? Houve percas imensuráveis aqui... E lixo... Entupindo... Galerias de águas pluvial... Então... Onde que a água tem que ir? Não vai... Então por isso que aconteceu... Não sei o caso de Iconha... Iconha parece que... Choveu muito mais... Tão pouco tempo, né? Que as próprias galerias... Não contam tão bem... Ok, meu povo? É... Estamos na rua 15 de novembro... Nós vamos pegar até um pedacinho da rodovia ali, tá? Vamos pegar um pedacinho da rodovia... E eu vou levar vocês comigo... Até ali no bairro... Vianus... Até no bairro... Jardim IP... Ok... Meu povo... É... Hoje até que a gente não tá notando muita coisa errada no trânsito, né? Não tá errando... Não tá notando muito... Muita gente passando com sinal vermelho... Ok? Hoje não tem muita gente não... Mas tem dia que dá vergonha... Olha lá... Olha lá... Olha lá se não tá... Sinal vermelho... Duas motos indo embora... Tá vendo? Aí pra quê que ele passa com sinal vermelho? Pra parar aqui... Tem graça um negócio desse? Não tem... Ele passa com sinal vermelho pra parar logo após... Depois da hora que toma uma canetada... A hora que acontece alguma coisa... Vai falar que... Não tem sorte... Ok? Pessoal... É isso aí... Meu povo... É o Canal Zé na Estrada... Circulando por Poços de Cadras... De motocicleta... Tá joia... E é uma coisa... Olha pra ver também... É uma coisa que... Tá aparecendo demais aqui em Poços... Tá bom? Questão dos pedintes... Pessoal de andarilho de rua... E... Poços de Cadras tem uma... Tem uma política né... Não sei se vocês podem ver... Podem ver ali naquele posto de semáforo... Tá a placa ali... Todos os cruzamentos tem hein... Poços não dá esmola... Oferece atendimento... Tá? E... Engraçado pessoal... Que aqui tem muita gente que trabalha com reciclagem... Tá? Muita gente que trabalha com reciclagem... E... E a gente vê o pessoal... Que quer trabalhar... Há uma coisa ou outra ruim pra fazer... Tá bom? Tá joia? Agora muita gente não quer nem saber... Não quer nem saber... Só quer pedir... Pedir... Vai lá e compra o corotinho... Que boa... Aí meu povo... Estamos aqui na rodovia... Edmundo Cardigo... Essa é a BR-46... Tá? Gostar aqui... Essa é a BR-46... Que... Que liga até Andrade viu... É... Nesse trecho urbano aqui... Ela é chamada de rodovia... Doutor... Edmundo Cardigo... É... Muito boa essa rodovia... E andando moto... Fica até gostoso né gente... É... Fica muito bom... Vai... Passar devagar no redutor... Aí... Devagar sempre né... E aqui nós vamos... Se a gente ir reto... A gente vai pra... Andradas né... Porém a gente sempre vai... Tá bom? Agora eu vou virar a esquerda aqui ó... Nós vamos entrar aqui... Para o bairro... Bianusse... Mostrar pra vocês... Um outro bairro aqui... De Porto de Caldas... Nós vamos... Um dois... Três minutinhos aí... Tá bom gente? Acho que o vídeo já passou... Dez minutos o vídeo... Vocês me desculpem... Vocês me desculpem... Mas... Nós vamos prosseguir mais um pouquinho... Aí... Vamos indo... Beleza... Bairro de Anusse... Sentido Jardim P... Peças de Caldas... Aqui é... A área de Peças de Caldas... Que... Eu mesmo nunca mostrei né... E acho que... Não sei se... Mais alguém já mostrou... Mas nós temos aí... Aproveitando... Aproveitando... É... Aproveitando aí ó... Eu quero mandar um... Forte abraço... Meu amigo... Arthur... É... Arthur do canal... Spider978... Ele mora aqui... No Verdinho Mariles... Do lado aqui do IP... Tá bom Arthur? Tá bom Arthur? Forte abraço pra você... Meu amigo... Tudo de bom e de belo... Aí anda... Que eu tô passando... Tá conhecendo aqui? É... Aqui você conhece né? E... Um forte abraço mesmo... São espertos aí... Tá bom? Arthur... Canal Spider978... Ele é daqui de Poço de Caldas... É... O Arthur é daqui... E... E ele acompanha o canal da gente aí... Direto... E reto... Tá bom pessoal? É isso aí ó... Vou deixar a visita aberta... Não sei se faz muito barulho... É... Muito bem... Aí o diesel... O preço do diesel... Três e o oitenta e nove... Quase quatro reais... Puxa vida... Muito caro o combustível... Meu po... Nossa... Não sei como que a gente dá conta viu... Aí pessoal... Aqui estão em barro... São muitos barros que tem aqui né... Cai Junqueira... Logo após IP... E... E... Do nosso lado direito... Temos... Temos aí... É... Como é que chama? Oitência... Amarilhos... E as aléias... Tudo barro... Nome de flores né... Tá bom gente? É isso aí... Aí... Eu estou... Chegando já no meu destino... Gostaria muito de agradecer você... Que minha companheira está aqui... Tá bom? E depois a gente faz outro vídeo... Assim que a gente entrar na cidade novamente... A gente faz outro vídeo... Dando prosseguimento por lá... Ok pessoal? Um forte abraço a todos... Que Deus abençoe... E o dia que você estiver assistindo esse vídeo... Seja um dia abençoado em sua vida... Até o próximo vídeo pessoal!